Olá pessoal, estamos aqui na nossa segunda aula e devido ao Covid-19 estamos à distância em nossos estudos. Vamos lá, na última aula nós paramos em cabeamento estruturado e vimos aqui algumas características da rede ponto a ponto, rede cliente servidor, normas. Vamos agora ver uma rede feita do começo ao fim, vou ver a estrutura completa de uma rede. Para isso vamos ver um estudo de caso, eu separei aqui um estudo de caso para acompanharmos. Estamos aqui em um repositório de outras coleções abertas, nós temos aqui vários trabalhos em várias áreas, então eu peguei aqui um trabalho de estudo de caso de implementação de uma rede local. Tá ok pessoal? Vamos lá ao estudo de caso. Temos aqui um estudo de caso de uma implementação de uma rede local, onde temos dois servidores, temos aqui alguns suítes, tá ok? E temos aqui os ambientes, piso térreo, piso 1, a residência, laboratório de informática, uma sala, então essa é a implementação de uma rede local. Aqui nós temos ligações ponto a ponto, rede ponto a ponto, ligado numa estrutura em que combina servidor-cliente. Portanto, nós temos aqui configurações do tipo estrela, no ponto a ponto, e no final todos ligados a uma estrutura aqui, cliente-servidor. Isso aqui é conhecido também como uma estrutura em árvore. Vamos ver aqui o que diz aqui o nosso trabalho. Topologia apresentada no estudo, de caso, a topologia em árvore. Tá ok? Isso aqui é para vocês verem o objetivo de forma bem resumida. O trabalho todo, vamos começar lá do início do trabalho. Então, aqui o senhor Juliano, está fazendo um trabalho, um estudo de caso, implementação de uma rede local, um trabalho de conclusão dele, lá em Ponta Grossa, Paraná. Esse trabalho aqui é lá na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tá ok? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no estudo de caso de uma rede local. Então, aqui está o resumo, o estudo de caso desenvolvido em um ambiente empresarial, aí a finalidade é demonstrar uma infraestrutura de rede, equipamentos, serviços. Tá ok, pessoal? Depois vocês leiam com calma. Eu vou deixar disponível esse estudo de caso para vocês. Vamos ao que nos interessa. Então, todo trabalho tem uma introdução, subjetivos, procedimentos. Aqui no procedimentos, podemos ver que a empresa tem 70 ativos, quer dizer, ele tem 70 equipamentos, 70 produtos. Tudo que a empresa, tudo que está no nome da empresa, está no inventário da empresa, pertencente à empresa, são os ativos, tá? Então, ele tem notebooks, computadores, outsourcing de impressão, servidores, switches, gerenciáveis, appliance firewall, rede cabeada, rede wireless, VPN, tá ok? Então, isso aí tudo foi instalado e configurado e feito o gerenciamento dos equipamentos. Fala da estrutura do trabalho, um pouco de história das redes de computadores, o modelo OSI nós já vimos em sala de aula, quando nós estávamos com nossas aulas presenciais, o modelo TCP e IP, a diferença, as camadas reduzidas aqui no TCP e IP, lembrem-se, falamos das camadas OSI e aqui da TCP e IP. Aí nós temos aí as camadas, então, ele comentando cada camada, tá? Na camada aqui física, o interessante aqui é o nosso cabo de par trançado, que nós não falamos muito. Eu vou passar um vídeo para vocês aí, do YouTube, aqui, nesse endereço aqui, eu vou deixar o link para vocês, que fala como fazer cabo de rede com conector RJ45. Vocês também podem ver esse outro aqui, como crimpar cabo de rede. Tá ok, pessoal? Bom, vamos voltar ao estudo de caso. Então, existe o par trançado, nós temos duas categorias, categoria CAT5, o CAT5, ele utiliza aqui, muito usado em padrão Ethernet, de 100 megabits por segundo. Depois temos a categoria 6 também, cabo UTP. Esses cabos aqui, nós temos a diferença aqui de velocidade e largura de banda. Categoria 5, 100 megahertz de largura de banda. Categoria 6, 250 megahertz. Velocidade de transmissão, categoria 5, CAT5, 100 megabits por segundo. A distância de 100 metros. O CAT6, 1 gigabits por segundo, em 100 metros. Ou 10 gigabits por segundo, em 55 metros. Esse cabo CAT6 é muito utilizado para transmitir pacotes com muita informação, como imagens, sons. Tá ok? Nós temos ainda as fibras ópticas. Lembre-se, o semestre passado, nós tivemos muita aula de fibra óptica. Eu fiz muito experimento com vocês. vocês já estão aí expertos em fibras ópticas. Vamos ver o que mais. Aqui está explicando. A camada de enlace. Ele dá um exemplo aqui em diagrama de blocos, que é essa camada que é muito importante aqui para fazer o gerenciamento da transmissão, das camadas de rede. Temos aqui um ponto importante, que é o endereço MAC, o Media Access Control. Cada equipamento tem um endereço MAC. Cada dispositivo físico tem o seu MAC. isso aqui impede que eu tenha conflito aqui de localização dos equipamentos físicos. Temos aqui o padrão Ethernet, surgiu em 1970. Tá ok? Tem um comentário, estudo do padrão Ethernet, switch Ethernet. Tudo isso aqui é utilizado em redes, na comunicação da rede. Aqui temos então um diagrama, com o switch Ethernet de rede. Aqui os servidores. Ele tem um servidor aqui web, um servidor de correio. Temos aqui para a internet externa. Aqui um gigabits por segundo. Aqui ele tem aí o CAT6 ligado. Ele tem fibra. Tem o CAT5 aqui nos computadores, nas salas. Camada de rede. Também fala, nós já falamos sobre todas essas camadas. está principalmente importante para transmitir aqui os pacotes de ponto a ponto, por roteamento, repasse. Lembre-se que o roteador, nós fizemos uma imagem assim, associamos a um aeroporto e o IP endereço. Quando a pessoa chega em um determinado aeroporto, após passar por várias rotas, achar a rota mais adequada para ir para um local de avião, quando ele chega no aeroporto, ele precisa pegar um táxi para ir no endereço, no local que ele deseja ir, num hotel, numa casa, certo? O endereço, o número da casa é como se fosse o IP, tá bom? Então, vamos lá. Temos um outro diagrama aqui, com a camada das redes. Então, rede móvel. Ele pode ter aqui também as camadas da rede doméstica. Tem a rede corporativa, tá ok? E aí, estão lá, a rede, enlace, a camada física, né? São as máquinas. Camada de transporte, né? Entre as redes. E chegamos aqui aos roteadores, né? Eles aí são responsáveis pelo tráfego na internet. Vai buscar a melhor rota, né? Por isso que o nome é roteador. Aí nós temos aqui um diagrama, né? Do nosso roteamento, tá ok? Depois, roteamento de subrede. Aí entra a parte do endereçamento, do IPv4. Atualmente, se está trabalhando, né? No IPv6. Alguns países já utilizam o IPv6. Porque o protocolo IP, o nosso protocolo de internet, cada equipamento recebe um protocolo, um endereço IP, né? Um protocolo de internet, quando é conectado a uma rede. E o número desse endereço, ele tem aí uma composição de 32 bits e tem 4 octetos dentro disso aí. Vamos ver aqui o datagrama de IP para vocês darem uma olhada. Está vendo aqui o datagrama? Então, eu tenho aqui 32 bits. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 octetos, tá? Dividido aqui. E cada octeto aqui, eu tenho um código da versão, tenho um código de serviços, tamanho, eu tenho várias descrições, dependendo do código que eu coloco aqui, eu sei a capacidade, eu sei a versão, eu sei os dados relacionados àquele equipamento e à sua conexão. Nós temos dentro desse tipo de formatação do datagrama, do IPv4, quatro classes, a classe A, B, C e D. E aqui nós temos A, B, C, D e E. Então, nós temos aqui um bit indicando a classe. Na classe B, estamos em 2 bits, a classe C, nós temos 3 bits para identificação e assim por diante. Aí nós temos a informação de rede, de host. Então, está aqui o endereço multicast ou reservado para uso futuro, certo? Camada de aplicação, onde nós vamos ter todas as nossas aplicações de rede, nós temos aqui os firewall, temos aí os protocolos de comunicação, o DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, então, um tipo de protocolo, a necessidade de atribuição de IP, grandes redes. Teve um antecessor aqui que fazia essa configuração, mas tinha que ser manual. com o DHCP, eu já tenho a configuração de IP automaticamente na rede, quando eu conecto aí um equipamento, a rede, ok? Temos aqui um diagrama de como funciona essa operação. Nós temos o DNS, eu já falei para vocês algo sobre o DNS, quando a gente coloca um endereço no site, no navegador, no browser, eu tenho aí na verdade códigos binários, eu tenho endereço em binários, eu tenho uma configuração que seria inconveniente, ele decodifica, ele pega aí, ele converte, string em endereços. Eu pego, por exemplo, aqui, www.repositório, pego esse nome aqui, é uma string, e aí eu transformo a string em endereço. Então, ao invés de eu digitar o endereço no navegador, eu ponho um nome, é o DNS que converte esse nome no endereço para a gente ir até a página de internet que desejamos, ok? Aqui, árvore de domínios, dentro desses domínios, eu tenho .gov, .org, de países, .us, .br, Brasil, assim por diante. Nessa camada de aplicação, temos também o firewall, mecanismo de segurança, ok? Todo mundo conhece, todo mundo tem computador, ou até mesmo no celular, hoje é importante, o firewall. Então, no estudo de caso aqui, ele comenta muito sobre detalhes. A topologia, que nós falamos agora há pouco no começo, e aí como é que foi montada a infraestrutura. Então, ele fez o cabimento de rede, passado em eletrocalhas, no forro, está ok? Em alguns lugares, foram colocadas calhas externas, vejo aqui as eletrocalhas, está ok, pessoal? Aí, as eletrocalhas, passando o cabelamento de rede, eletrocalha sobre o forro, usou canaleta de alumínio também, para passar os cabos de rede para os equipamentos. aqui tem uma lousa, aqui tem uma sala de aula, caixa de passagem, tipo 4x4 polegadas, em alumínio, conectores aí, fêmea, RJ45, depois a gente vem com o RJ45 macho para conectar, categoria 5, aqui nesse caso, ele explica aqui o porquê dos cabos, depois na ampliação da rede, o cabeamento escolhido foi um CAT6, olha só, cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, então aqui, tráfego pesado, equipamentos que ele está usando a rede, para transmitir uma informação muito volumosa, está ok? Aqui a imagem do PET-CORD e o cabo RJ11, o link principal chega até uma caixa de emenda de fibra ótica, que está no rack central, depois ligado diretamente no modem, então aqui nós temos a caixa de emenda, a emenda da fibra ótica, está ok? Os switches são do tipo 3-com, aqui são os detalhes aí desse switch escolhido, aqui o status, na configuração, aqui temos a foto desse switch, aqui o switch no rack de laboratório de informática, tela da configuração é dos suítes, aqui o suíte da residência, localizado na residência, ao rack da residência, com suíte, configuração número de portas do suíte, esse aqui é o suíte que atende a sala do piso 1, então vocês viram que nós temos suíte do piso 1, suíte no laboratório aqui de informática, são dois suítes, na residência tem um suíte também, temos aqui o suíte agora na nossa sala principal, nosso rack 1, e aqui os dois servidores, então nós temos um, dois, três, quatro, cinco suítes, e nós já falamos na aula presencial sobre os suítes, sobre os roteadores, sobre todos os equipamentos de uma estrutura de rede, de computadores, essa aqui é uma rede local, envolvendo uma residência, envolvendo laboratórios, aqui escritórios, dois pisos, e tudo cabeamento estruturado, aqui ele nos dá detalhes dos roteadores, nos diz aqui que existem dois links de internet, um link via fibra ótica e outro ADS, ele quer garantir a redundância de funcionamento, se uma rede falhar, a outra rede de internet está funcionando, o primeiro roteador é um zone, Z, N e D, e aí dá detalhes, a figura 20 aqui nos mostra o equipamento, temos então aqui o roteador, o segundo equipamento é um Technicolor, dá detalhes aí do equipamento, pertencendo à empresa Oi, está aqui o equipamento, e aí ele tem um Appliance Firewall, então ele tem uma unidade, que é responsável para fazer todo o balanceamento dos links de entrada, e a proteção de rede, ele tem um equipamento de firewall, não é apenas um software, é um equipamento dedicado à proteção de rede, as funções do equipamento, estão a prevenção contra intrusões, ele dá detalhes, inspeção de tráfego em todas as portas, várias zonas de acesso controlado por usuários wireless e com fio, fornece clientes de acesso remoto, VPN nativo para Apple, e aí vai, os detalhes desse equipamento aqui. também examina todo o tráfego wireless e com fio, buscando ameaças, e aí usa a tecnologia aqui SonicWall, tá ok? aqui nós temos o dispositivo, e esse dispositivo faz aí uma conexão aí com uma administração central, equipamento profissional também de proteção, a unidade aí é principal, a matriz, né, disponibiliza o sistema de justão educacional que eles utilizam lá no local, que é o MicroSiga. Também temos aí cinco access point, tá, ponto de acesso sem fio, aqui temos a janela de autenticação da rede, né, desses access point. Tá aqui o equipamento, um 3-com também, né, ponto de acesso sem fio, ele apresenta aqui uma janela de status, né, na configuração desses pontos de acesso. Na rede, ele possui impressoras, como vimos anteriormente, então aqui estão algumas das características das impressoras, né, em termos de custo, economia, é o que importa para nós que elas estão conectadas à rede, tá? E chegamos aos servidores, aqui estão os detalhes dos servidores utilizados nesse projeto. Foram utilizados dois servidores locais para armazenamento de dados, serviço de domínio e outros serviços, especificações aí desses servidores. São servidores do tipo torre, ele fala mais à frente que eles vão mudar para um servidor melhor, tá ok? Esses servidores aí já são um pouco, tanto antigos. aqui estão as fotos dos servidores do tipo torre, tá ok? São dois IBMs. Então, é o serviço de domínio, que ele consegue aqui controlar quem tem acesso ou não aos documentos dentro da empresa. Então, tem todo aqui um software aí, tem a configuração dos domínios. O DHCP, ele aqui pode dar, se ele quiser, a numeração de IP que ele desejar aos equipamentos ao conectar à rede, ou pode deixar no modo automático. E aqui é a parte de impressão, né? As impressoras, do controle de quem vai imprimir, Quantas cópias, ele tem o controle do uso das impressoras. Aqui ele fala um pouco mais da segurança dos equipamentos, um gerenciador de segurança. Tá aqui a configuração de gerenciamento de segurança. Aqui ele comenta um pouco sobre um serviço de instalação aí do Windows, né? Dos pacotes Microsoft, do sistema Microsoft. E por final, temos aqui a conclusão do estudo de caso. A topologia, né? Ele dividiu de forma que os equipamentos não ficassem centralizados. Os racks estão dispostos para atender quatro setores, né? O entorno do rack principal, o piso 1, a residência, o laboratório de informática ou o entorno do laboratório de informática. Os switches atendem a demanda dos pontos da unidade, sendo gerenciáveis. Há a possibilidade de configurar o switch de várias maneiras. Aqui não há perspectiva do aumento da rede, os switches vão atender. Os roteadores são balanceados pelo equipamento do firewall, trazendo uma assegurança. Os access points atendem poucos equipamentos, ele no futuro vai precisar usar mais, porque aqui há a possibilidade de usar tablets e dispositivos móveis, celulares no local, e não está previsto uma quantidade maior. Ele tem uma limitação pelo que ele está falando. Em 2018, já foi, nós estamos em 2020, aqueles servidores torres foram substituídos por servidores em rack, trazendo maior agilidade e robustez à rede. Tá ok? Os serviços estão funcionando. E, por final, ele diz aqui que o referencial teórico foi aprofundado, graças ao conhecimento do estudo de caso. Nós também estamos aproveitando o estudo de caso dele para observarmos melhor como é que é a montagem, a instalação de uma rede local de computadores, uma rede de comunicações. Tá ok, pessoal? Bom, por hoje eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Até mais!